Olá pessoal, do dia 7 a 10 de novembro participamos da reunião do Colégio de Presidentes das Subseções junto com a diretoria da OAB São Paulo. Esta reunião foi muito importante porque mostrou a união da advocacia paulista das subseções com a seccional. Foram quatro dias em que discutimos assuntos que atingem diretamente a nossa profissão, como a modernização tecnológica, que nunca vai substituir o advogado, mas é a realidade em várias áreas do direito. Também debatemos nossas prerrogativas e a necessidade da capacitação profissional cada vez mais. Nossa subseção em 2019 trouxe assuntos inéditos em nossa região, como o direito militar, as startups no direito, fashion law e as novas questões da previdência atual. Além do debate de assuntos da região, como a ligação seca entre Santos e Guarujá. Ou seja, aqui no OAB Santos você se atualiza sempre. A descentralização das receitas e a autonomia administrativa das subseções também foi um tema bastante discutido na reunião. A nova postura do OAB São Paulo demonstrou o reconhecimento do nosso presidente, doutor Caio Augusto, às demandas da advocacia e de cada subseção. Lembrando que a advocacia paulista é referência de advocacia no país. Com a descentralização e autonomia administrativa e financeira das subseções, agora iremos poder gerar recursos para investimentos locais. Isso vai nos dar mais força para contar com novos parceiros, uma nova ordem, mais próxima do advogado, da advogada e também do cidadão. É isso que fortalece e valoriza nosso trabalho e isso que valoriza você. Participe das nossas redes sociais, participe da nossa gestão. Você é muito importante para nós. Participe das nossas redes sociais.